Há quatro advertências muito sérias no capítulo de hoje. Número um, é perigoso confiar nos poderes humanos para obter proteção e cuidado. Não dá para confiar no Egito, na Síria, não dá para confiar em pessoas achando que elas são a nossa salvação. Número dois, não dá para confiar em recursos para obter cuidado e proteção. Não dá para confiar em riquezas, em estratégias, em esquemas. Não dá para confiar em planos, por melhores que eles sejam, pois eles não garantem o nosso cuidado e salvação. Número três, Deus é mais poderoso do que reinos e recursos. Sim, podemos usufruir dos benefícios, dos poderes e dos recursos, mas achar que eles são tudo é uma grande ingenuidade. E advertência número quatro, devemos converter-nos a Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda boa dádiva, a fonte de toda prosperidade e é o único que pode nos transformar. Poderes e recursos acabam, mas Deus permanece para sempre. Por isso, não perca tempo com quem desaparece. Seja amigo do Deus eterno. Que Deus te abençoe neste dia.